E agora Giovanni, vai vendo, salve minha tropa Vamos naquela roletadinha rapaziadinha Primeiramente vamos aqui rapidex, de marola, parra, que eu acho que eu conheço a toda Falta um pouquinho pra gente pegar o dado, e rapaziada, vocês tem dado em casa? Nossa, vai vendo Deixa o like pra fortalecer aí, tamo junto é a nós Vamos aqui rapaziada, ó, eu ia gastar mais 4 mil diamantes aqui, mas como não vale a pena Mas já vem aqui, calma aí Calma, calma Só pra aquecer rapaziada, vamos gastar 90 mil aqui de dinheiro Só pra aquecer rapidinho, já ganhamos 2 diamantes ele já Só pra aquecer só, pronto, foi só pra aquecer E aí rapaziada, o que vocês acham aí, ó? Vamos lá Vamos na primeira roletada lá, 900 diamantes Vamos ver o que que vai vir Ó Ó Na primeira, pá, já não deu muita sorte Opa, peguei a personagem permanente Ah, peguei a personagem permanente Aí sim, família Já peguei a personagem permanente já, família Liga na minha filha chorando A pronta é demais essa daí Vamos lá rapaziada De novo Mais 900 diamantes Aqui tem que ter sorte, não é possível, pai Eu peguei a personagem duas vezes permanente Não é possível não, pai Mano, a culpa do bode Peguei a 98k Caraca, não, não é possível não, pai Não é possível, mano Não é possível que ela não vai vir Que isso Que isso Caraca Caraca Eu tô com o azar do cão, tropa Caraca, eu tô com o azar do cão, pai Não é possível isso não Olha aí, família Caraca Não é possível que eu não vou pegar ela não Caraca, mano Caraca, mano Olha isso, tropa E a última girada Não ganhei absolutamente nada praticamente Não ganhei nada praticamente Olha aí Ganhei quatro armas igual Seis armas igual Vamos ver aqui Ganhei três personagens Olha esse personagem aqui Que não me enche os olhos E é isso aí, rapaziada Isso aqui tá o que eu ganhei, tropa Tamo junto A rapaziadinha E a nós Peguei o Galaxy S20 Peguei o Galaxy S20 aqui também E fui Peguei o Galaxy S20 aqui também Peguei esses dois aqui Peguei esse daqui Já peguei outra pistola Outra 12 Mais uma 12 Que loucura, rapaziada Quase pegou outra pistola Tchau 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 Tchau